Os ladrões chegam de carro, um fica no veículo e o outro vai até a farmácia, anuncia o assalto e pede dinheiro. Já chega mostrando a arma, praticamente não tinha dado a cintura, mas já dando voz de assalto, falando que era um assalto, que eu não fizesse nada, até no momento ainda levantei a mão, para sempre ele falou várias vezes para me abaixar, que senão ele poderia me dar um tiro. O bandido ameaça os dois funcionários e entra no escritório, lá dentro tira a arma da cintura e procura mais dinheiro. Não encontra e vai embora. Até chegar de volta ao carro ele não se preocupa, vai embora tranquilamente. A gente sabe que não tem jeito e a gente já trabalha esperando isso acontecer, infelizmente essa é a realidade. O criminoso é magro, baixo, estava de calça jeans e uma jaqueta camuflada. Segundo as vítimas, a aparência é de alguém que tem há 20 anos. O roubo foi no último domingo nesta farmácia que fica na Vila Regina. O bandido saiu daqui levando 250 reais e um celular que vale em torno de 900 reais. E esta foi a sétima vez que criminosos entram aqui para roubar. E eles não se preocupam quanto ao horário e nem mesmo se tem cliente aqui dentro. Em uma das vezes, o bandido entrou no escritório e na hora de sair até bateu nas costas de um cliente, dizendo que logo, logo ele seria atendido. É muita audácia, né? E a farmácia está localizada em uma avenida movimentada aqui da Vila Regina, a Avenida Inhumas. Comerciantes reclamam que a presença de bandidos tem sido constante. Quase toda semana a gente era assaltado. Quando não aqui, supermercado ao lado, na farmácia. Então a gente ficava sempre inseguro com relação aos assaltos, né? O João Alves é dono de uma ferragista que funciona há 15 anos. Está desiludido com tantos assaltos. Tem uns 15 dias que eles entraram aqui na minha loja e me roubaram de 3 a 4 mil. Até hoje eu estou achando mercadoria faltando ainda. Sabe que é muito, tem muitos itens, aí eu estou vendo faltando mercadoria. Tem uns 15 dias que eu fui assaltado. Nisso, antes, já fui assaltado várias vezes, sabe? Uma, oito, completamente seis vezes que já fui assaltado. Até na porta da loja eu fui assaltado. Às vezes, a polícia demora a chegar. Eu tenho um grupo do atrizado da policial, né? Mandei recado para isso, o cara estava aqui dentro da minha loja, eu tinha que me deixar ele embora. Ele entrou correndo aqui, outro assaltante. Aí tinha muita gente, ele pegou e saiu correndo para trás, sabe? Aí chamei a polícia policial para vir cá, tal, tal, mas não apareceu de jeito nenhum. Direto, também chega notícia de assaltos que acontecem na rua. Direto a gente vê as pessoas chegaram aqui gritando, ah, foi assaltada, senhoras, né? Adolescentes também, principalmente na questão do celular, né? A gente tem medo de, sei lá, impunidade. Em pleno domingo, você vem trabalhar e um maior elemento desse fazer uma situação. Psicologicamente, a gente ficou muito abalado.